Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos de Yooka Lay... Yooka Lay Lee The Impossible Lay Agora a gente vai jogar a fase 12, Bustle Falls Vamos lá Vamos lá, vamos lá, aqui logo aqui já tem a primeira, a primeira moeda Minto, 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 garoto Quer dizer, é por aqui, mas não era exatamente ali né, é aqui ó, primeira moeda do jogo Bom, aqui eu acho que nem vou pegar isso aqui pra não ficar perdendo muito tempo Vamos ao que interessa que são as moedas né Essa fase já é comprida e fica perdendo tempo Teve vídeo e deu uma hora Rapaz, isso aqui é difícil de pegar hein Nem vou tentar porque é frustrante Tentar pegar todas essas peninhas aqui Vamos lá, na calma Na tranquilidade E mesmo assim eu acho que Aqui eu não consegui subir aqui Mas imagino que seja na segunda Na outra versão da fase Deixa eu ver aqui Aqui tem um negocinho aqui Bom, vamos tentar né, custa nada Aí ó, já era Ixi, muito difícil de pegar isso aqui Rapaz Vem aqui, vem aqui Lily O Yooka, não sei qual dos dois que você é Vem aqui, vem, vem Aí garoto Garoto velho Ó, por aqui já dá pra ver ali pessoal Ó, caixinha do lado ali Lá direito Inferior da tela Já dá pra ver aqui ó Aê garoto velho Pegamos aqui agora E vamos Com ele lá pra frente Esperamos o outro aqui subir né Aê Na tranquilidade Ixi Deu ruim aqui E aí são bobinhos esses bichinhos Que se a gente pula eles pudam também Aí eu pulo pra eles cair no fogo Como eu sou mal Ha 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 Aê Por isso que tem que guardar aqui Por causa disso aqui Aí esse é o número dois Número dois Eita Quase que eu entro no fogo aqui Deixa eu ver se não tem nada aqui Será que tem mais alguma coisa aqui I don't think so Acho que não Esperamos um pouquinho aqui Tá Vamos ver se consigo pular ali em cima Quer ver Ah não deu Aqui ali em cima também Eu acho que Se eu não tô enganado Eu acho que não tem nada Ela acha que é só Peninha só Então não se preocupem Que ali Não tem Nada Aqui tem esconderijinho Aqui Vou pegar um pouco de Penas Peninhas Peninhas Bonitinhas A gente precisa dessas penas Aqui Pra cumprir algumas Comprar algumas coisas no jogo Algumas passagens Alguma coisa assim Vamos ver se agora eu consigo subir Vamos ver Ah agora eu consegui rapaz Aqui deve ter mais alguma coisa hein Só que eu acho que aqui a gente vai Certamente que vai tá tudo gelado Na outra versão Imagino eu Não joguei ainda Mas eu imagino que seja isso Aí a gente consegue subir lá Vai praticamente ser uma outra fase Porque aqui por baixo da água Vai tá tudo gelado Eu acho Então não vai ter condições da gente Passar por aqui né Eu acho Ai rapaz do céu Fiquei espremido ali Ai eu não vou tentar pegar ali Porque senão se eu tentar pegar Vai ser Ai Você tá doido rapaz do céu Agora já era Agora que não pega mesmo Espero que tem um sino aqui por perto Vamos pegar o checkpoint aqui já Pra Ficar livre Ah tem um sino aqui Aê Deixa eu ver isso aqui A gente tem que pular duas vezes Aê Entramos na porta E vamos seguindo viagem Deixa eu ver pra cá Acho que não vai ter nada Ah nem vou pegar aquela pena ali Senão vai consumir muito tempo Deixa eu matar esse aqui Porque vai que eu caio aqui Ele vai me Armar uma armadilha aqui Então deixa eu prevenir já Aqui a gente É Sobe ali as plataformas né Aí dá acesso ali pra As moedas As moedas não A moeda Aqui é só vocês ir pulando De uma na outra Aí ó Aqui já tem um canhãozinho né Parecendo aqueles barril de Donkey Kong Sempre falo aqui né Que Esse jogo aí É uma inspiração cara Em Donkey Kong Esse jogo aqui Vamos ver Vai Cadê cadê Da plataforma Cadê você Vem cá garota Uuuu Ai 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 Cadê o Oxi Ah tá Beleza Pegamos o sino Acho que nem vou me dar o trabalho De pegar a pena aqui Deixa eu ver quantos tem Três moedas Agora já dá né O que eu tô marcando aqui Ali acho que a gente vai cair Em cima daquela caixa Aí Eu derrubo ela agora Se bem que eu nem lembro Pra que que serve isso aqui Será que pra matar algum Bichinho aqui Eu acho que é Beleza Tá Que tranquilo Por enquanto Também Tranquilo Que por enquanto Tranquilo Por enquanto Também É Deixa eu ver Será que não tem alguma coisa Lá no canto Pra passar Agora fiquei na dúvida Não Acho que não Vou entrar na porta E muita Hora nessa Calma E agora Será que pra cá Tem alguma coisa I don't remember Não lembro Ah Parece que consegui Entrar aqui Acho que é só Pra eu derrubar Aquela Eu acho Só pra derrubar Outra caixa Ali Que no final Acho que não vai adiantar Nada Não 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 Se eu Pegasse Um negocinho E viesse jogar Nesses Esquilo Eu ia ganhar mais Beleza Saímos Ah Tem dois Aqui Tem dois Ali Onde é que tá O outro Nossa Tamo na quarta Ainda Na quarta Moeda Falta Fazezinha Compridinha Tá aqui a quarta Moeda Falta Uma Bom Aqui não é nada Vamos subir aqui Pra gente pegar Aquela Pena Tem umas caixas Aqui Vamos ver O que tem É Vamos lá Parece que aquela madeira Ele tá meio diferente Não Tem nada Bora Aqui Deixa eu ver Aqui Bom Por aqui É isso Opa Ui É Rapaz Do céu Não Ah Tá vindo Tão Bem Cara Do céu Tá vindo Tão Bem Tão Bem Tão Bem Ah Rapaz Do céu É Vamos ver Se a gente consegue Isso aqui Meu Já começo A ficar nervoso Já começo A querer ir rápido Por causa Da Até aí Começa a morrer Mais Nem vou pegar Aquele ali Agora Na verdade Nem era necessário Aquele ali Eu achava Que era necessário Pra pegar a moeda Achei que eu ia morrer Agora Ah Já tá aqui o final Chegamos ao final E é isso aí Então galera Até o próximo vídeo